Olá a todos, muito obrigada a todos os que estão aqui presentes connosco nesta sala. Quero também agradecer a presença a todos os que estão a assistir online, através da internet, a esta conferência. Antes de começarmos, queria só deixar uma breve nota sobre a Federação Internacional Unavoce. A Federação Internacional Unavoce foi formada na década de 60 do século passado, em Paris, e, no fundo, sempre teve como objetivo a promoção da missa no rito antigo, a missa tradicional, da liturgia tradicional, do canto gregoriano e da polifonia. A Federação é constituída pelas várias associações que vão ter que vai haver em cada país, neste momento já em quase 50 países, está representada em quase 50 países, e em Portugal, a Unavoce Portugal é afiliada da Federação Internacional. A Unavoce prossegue exatamente os mesmos objetivos. E, precisamente, nesse sentido, no cumprimento do escopo da Constituição da Unavoce Portugal e também na sequência da recente publicação do modo próprio do Papa Francisco Tradiciones Custodes, decidimos iniciar um ciclo de conferências justamente para fazer este debate que também tem tido repercussão internacional e pelo mundo fora, também aqui no nosso país. E, portanto, sem mais demoras, eu, antes de tudo, quero agradecer a presença dos nossos oradores e dos nossos convidados, que muito nos honram por iniciar este ciclo de conferências. A doutora Maria Armanda Samorris é teóloga, encontra-se em fase de conclusão do doutoramento em Teologia, foi jornalista, e vai ler um texto de um especialista em Teologia e Direito Canónico, com elevadas habilitações académicas, que opta pelo anonimato e assina como servo inútil. Peço agora, por favor, a doutora Maria Armanda Samorris, que se junte para fazer a sua intervenção. Muito obrigada à organização Unavoce e à Catarina por esta, pela sua apresentação. e também, sobretudo, pela apresentação do autor deste texto, que é realmente um especialista em Direito Canónico, portanto, o texto é um pouco técnico, digamos assim. Eu dou-lhe aqui voz, Jesus diz aos seus apóstolos, que digam, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer e o autor assina como servo inútil. E vamos ver o que ele nos tem para dizer acerca da validade ou invalidade do modo próprio de Francisco, Tradiciones Custodas, de 16 de julho de 2021. Introdução. A presente reflexão visa apurar se o modo próprio de Francisco, Tradiciones Custodas, de 16 de julho de 2021, sobre o uso da denominada Liturgia Romana, é ou não é válido à luz do Direito Canónico. Na carta de apresentação deste modo próprio aos Bispos de todo o mundo, Francisco compara-se a São Pio V, o Papa que unificou o rito da celebração da Missa na Igreja Latina, com a Bula Cooprimum, de 14 de 14 de sete de 1570. Mais do que comparar papas, importará a confrontar as suas decisões. Deste confronto é que se poderá aquilatar se o modo próprio de Francisco é ou não é válido à luz do Direito Canónico. Uma primeira parte histórica. A Bula de São Pio V, Cooprimum, de 14 de julho de 1570. Cito o Papa São Pio V. Entre outros decretos do Conselho de Tento, cabia estabelecer a edição e correção dos livros santos. Catecismo, Missal e Breviário Publicado o Catecismo e corrigido o Breviário, para que ao Breviário correspondesse o Missal, como é justo e conveniente, já que é soberanamente oportuno que na Igreja de Deus haja uma só maneira de salmodear e um só rito para celebrar a Missa, parecia necessário providenciar o mais cedo possível ao restante desta tarefa, ou seja, a edição do Missal. Fim de citação. O trabalho da edição do Missal foi confiado por São Pio V, nas suas próprias palavras, a uma comissão de homens eruditos. Estes começaram por cotejar cuidadosamente todos os textos com os antigos da Biblioteca Vaticana e com outros, quer corrigidos, quer sem alteração, que foram requisitados de toda a parte. Depois, tendo consultado os escritos dos antigos e de autores aprovados, que nos deixaram documentos relativos à organização destes mesmos ritos, eles restituíram o Missal, propriamente dito, à norma e ao rito dos santos padres. Fim de citação. A fim de que, é ainda São Pio V a falar, todos e em todos os lugares, adotassem e observassem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, fim de citação, São Pio V decretou e ordenou, na Bula Cooprimum, de 14 do 7 de 1570, que, cito, a Missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que esta, conforme o Missal, publicado por ele, em todas as igrejas. Mas concedeu São Pio V o indulto seguinte, que daí em diante, como ele escreve, para cantar ou rezar a Missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este Missal com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Passamos agora à Constituição Apostólica de Paulo VI, Missal e Romano, de 3 de Abril de 1969. Devolvidos quatro séculos, diz São Paulo VI, o Conselho Ecuménico Vaticano II, promulgando a Constituição Sacrosanctum Concilium, lançou os fundamentos da Reforma Geral do Missal Romano. Porém, na Constituição Apostólica Missal e Romano, de 3 de 4 de 1969, o que Paulo VI aprovou não foi uma Reforma Geral do Missal Romano, foi o novo Missal Romano, que não há quem não admita, que se afastou, e aqui o autor cita os cardeais Otaviani e Bacchi, de forma impressionante, tanto no conjunto como nos detalhes da teologia católica da Santa Missa, como foi formulada na Sessão 22 do Conselho de Trento, o qual, fixando definitivamente os cânones do rito, levantou uma barreira intransponível contra toda a heresia que pudesse atingir a integridade do mistério. Vejamos em seguida o modo próprio de Bento XVI, Sumorum Pontificum, de 7 de Julho de 2007. Transcorridas mais quatro décadas, Bento XVI reconheceu que, cito, em algumas regiões, não poucos fiéis estavam apegados e continuam a estar com grande amor e afeto às formas litúrgicas anteriores que tinham impregnado tão profundamente a sua cultura e o seu espírito. Fim de citação, mas continuo a citar Bento XVI. Na sequência das súplicas insistentes destes fiéis, objeto já de longa deliberação pelo predecessor João Paulo II, depois de haver auscultado os cardeais no consistório realizado em 22 de março de 2006, tendo refletido profundamente sobre todos os aspectos da questão e após haver invocado o Espírito Santo e confiando na ajuda de Deus, o mesmo Bento XVI estabeleceu no modo próprio Sumorum Pontificum de 7 de Julho de 2007, que, a linha A, cito, o missal romano promulgado por Paulo VI, é a expressão ordinária, isto é, corrente, da Lex Orandi, norma de oração, da Igreja Católica de Rito Latino. A linha B, que, cito, o missal romano promulgado por São Pio V e reeditado por João XXIII, deve ser considerado como expressão extraordinária, isto é, tradicional, da mesma Lex Orandi e deve gozar da devida honra pelo seu uso venerável e antigo. Mais esclareceu Bento XVI no referido moto próprio, que, cito, estas duas expressões da Lex Orandi e da Igreja não levarão de forma alguma a uma divisão na Lex Credendi, na norma da fé da Igreja. Com efeito, são dois usos do único rito romano. E ainda que, cito, por isso, é lícito celebrar o sacrifício da Missa, segundo a edição típica do missal romano, promulgada por João XXIII em 1962 e nunca abrugada, como forma extraordinária, isto é, tradicional, da liturgia da Igreja. Passamos ao moto próprio de Francisco Tradiciones Custodes de 16 de julho de 2021. Passada menos de década e meia, tendo em vista uns supostos desejos expressados pelo Episcopado, mas qual, e havendo escutado um suposto parecer da congregação para a doutrina da fé, também não se sabe qual, mas sem ter invocado o Espírito Santo, nem haver confiado na ajuda de Deus, Francisco considerou oportuno rever esta situação, como diz. A seguir, estabeleceu no moto próprio Tradiciones Custodes de 16 de setembro de 2021, que, cito, os livros litúrgicos promulgados pelos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Conselho Vaticano II, são a única expressão de Alex Orandi do rito romano. E que, cito, o uso do Missale Romano de 1962, se passa a fazer apenas em certas e determinadas condições, aliás, muito restritas. E, por último, que, cito, as normas, instruções, concessões e costumes precedentes, que resultem não conformes ao disposto no moto próprio, estão abrugadas. Passamos agora à parte crítica. Vejamos a crítica interna do moto próprio de Francisco Tradiciones Custodes de 16 de julho de 2021. O moto próprio de Francisco Tradiciones Custodes de 16 de julho de 2021 é, em si mesmo, insanavelmente contraditório. A linha A se os livros litúrgicos promulgados por Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Conselho Vaticano II, são a única expressão da lexorante e do rito romano, então, não se pode fazer uso do Missale Romano de 1962. Sique. Se se pode fazer uso do Missale Romano de 1962, Sique, ainda que em condições restritas, então, os livros litúrgicos promulgados por Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Conselho Vaticano II, não são a única expressão da lexorante do rito romano. É impossível obedecer a preceitos inconciliáveis, um deles tem de se considerar inexistente por interpretação aburrogante. A interpretação aburrogante é como que uma interpretação restritiva de um preceito levada às últimas consequências. Restringe-se de tal modo a sua letra que ele fica esvaziado de conteúdo. Na carta de apresentação do seu modo próprio aos bispos de todo o mundo, após recordar que, cito, Paulo VI declarou que a revisão do missal romano realizada à luz das fontes litúrgicas mais antigas se destinava a permitir à Igreja levantar na variedade de línguas uma e a mesma oração que expressaria a sua unidade. Fim de citação. Francisco afirma, e cito, pretendo que esta unidade seja restabelecida em toda a Igreja do Rito Romano. A intenção de Francisco, vertida num modo próprio Tradiciones Custodes de 16 de sete de 2021 e na respectiva carta de apresentação aos bispos de todo o mundo, não deixa, pois, margem para dúvidas. a linha A. Os livros litúrgicos promulgados por Paulo VI e João Paulo II em conformidade com os decretos do Conselho Vaticano II passam a ser a única expressão da lexorandi do rito romano, pelo que a linha B não se pode voltar a fazer uso do missal erromano de 1962. Cabe, todavia, perguntar se esta decisão de Francisco é ou não é válida à luz do direito canónico. Para tanto, haverá que a confrontá-la com as decisões tomadas pelos seus predecessores sobre o assunto. Vejamos agora uma crítica externa equivocada do modo próprio de Francisco Tradiciones Custodas de 16 de julho de 2021. Diversamente do que se tem afirmado, o confronto do modo próprio de Francisco Tradiciones Custodas de 16 de julho de 2021 não deve ser feito com o modo próprio do Bento 16, Sumorum Pontificum de 7 de 7 de 2007. Deverá ser feito, sim, com a Bula de São Pio V co-primo de 14 de 7 de 1570. O modo próprio Sumorum Pontificum foi uma medida essencialmente pragmática do Bento 16, ditada pela necessidade de salvaguardar o bem das almas dos fiéis que, legitimamente, como ele escreveu, estavam apegados e continuam a estar com grande amor e afeto às formas litúrgicas anteriores que tinham impregnado tão profundamente a sua cultura e o seu espírito. Fim de citação. No fundo, Bento 16 mais não fez do que relembrar que a edição típica do missal romano promulgada por São Pio V e revista por João 23 em 1962 nunca foi nem poderá ser abrugada. Que a celebração do sacrifício da missa na forma tradicional da liturgia da igreja unificada com a bula com o primo é e será sempre lícita. E ainda que a forma tradicional da celebração do sacrifício da missa não leva nem levará de forma alguma a uma divisão na lex credendi da igreja porque porque é um dos usos do único rito romano. Em nota o autor diz bem vistas as coisas o moto próprio sumorum pontífico foi promulgado por Bento 16 no seguimento e em consonância com a bula de Gregório 16 com um sanctíssimo de 7 do 7 de 1604 e a bula de Urbano 8 de 2 de 9 de 1634 as quais se limitaram a confirmar e reiterar a seu modo o conteúdo da bula co-primo de São Pio V e passemos à crítica externa corrigida do modo próprio de Francisco tradicionais custodas de 16 de julho de 2021 em que medida o modo próprio tradicionais custodas de Francisco está em conflito com a bula co-primo de São Pio V a linha a querer aborrucar quaisquer normas instruções concessões e costumes anteriores que não se ajustem às disposições do modo próprio tradicionais custodas significa querer reformar a bula co-primo afirmar que a única expressão da lexorante do rito romano são os livros litúrgicos promulgados por Paulo VI e João Paulo II em conformidade com os decretos do concílio Vaticano II significa que a única expressão da lex credendi da Igreja Latina são os decretos do concílio Vaticano II e que a missa tridentina deixou de ser expressão da mesma lex da mesma lei não obstante se encontrar firmada na tradição apostólica para resolver este conflito há que ter presente em primeiro lugar que o romano pontifício é infalível também quando dita leis que obrigam toda a Igreja lei universal que ele dita enquanto titular do poder supremo da Igreja ainda que não seja uma definição expressa de certa doutrina será uma estatuição definitiva equivalente a uma definição ex-cátedra sempre que seja propriamente uma lei perpétua que obrigue toda a Igreja e verse sobre costumes o romano pontifício é pois infalível tanto quando fala ex-cátedra como quando dita semelhante lei universal porque assim como defino que são bons ou maus costumes numa definição propriamente ex-cátedra o mesmo faz numa lei universal que prescreva a sua observância para sempre como um bem e proíba a sua inobservância como um mal em segundo lugar há que ter presente que todo o apelo exclusivista ao concílio Vaticano II como se se tratasse de uma nova teologia e um completo abandono dos dogmas anteriores com o pretexto de que se vive numa igreja pós-conciliar significa uma apostasia da fé e está em aberta oposição à doutrina da igreja surpreendentemente isto é uma citação do padre depois cardeal Henri de Lubac jesuíta em 1967 em terceiro lugar há que ter presente que um papa que queira acabar com ritos eclesiásticos firmados na tradição apostólica é sismático segundo Francisco Soares o célebre tomista e o último dos tomistas século 16-17 no seu tratado de caritate em último lugar há que ter presente que as leis positivas humanas presumem justas pelo que em caso de dúvida será obrigatório obedecer-lhes porém no caso de haver certeza moral de que são injustas se forem apenas formalmente injustas será lícito obedecer-lhes mas se forem materialmente injustas nunca será lícito obedecer-lhes nem mesmo para evitar escândalos esta é uma nova afirmação do célebre doutor da igreja Francisco Soares no seu tratado de elegivos do que fica exposto extraem-se as seguintes conclusões primeira conclusão o modo próprio de Francisco tradiciona e escustodas de 16-17 de 2021 é completamente inválido à luz do direito canónico porque viola uma lei equivalente a uma definição ex-cátedra enquanto lei universal perpétua e sobre costumes e portanto infalível e irreformável em si mesma a bula de São Pio V coa primum de 14-17 de 1570 segunda conclusão com o modo próprio tradiciona e escustodas de 16-17 de 2021 Francisco contradiz o dogma da infalibilidade do romano pontífice faz um apelo exclusivista ao concílio Vaticano II e quer acabar com a missa tridentina não obstante ela se encontrar firmada na tradição apostólica terceira conclusão não é lícita nenhum católico obedecer ao modo próprio de Francisco tradiciona e escustodas de 16-17 de 2021 antes é dever de todo o católico desobedecer-lhe mesmo que dê aso a escândalo com isso quarta e última conclusão a celebração da missa segundo o missal tridentino é sempre lícita em toda a parte e nunca pode ser restringida nem punida ao abrigo do indulto concedido para sempre por São Pio V na Bula com a Primo de 14-07-1570 assinado assinado servo inútil muito obrigado muito obrigado muito obrigada doutora Maria Armanda e aí Obrigado.